Bem, nós estamos aqui na Rua dos Inconfidentes, bairro Alvorada. Fomos convidados pelo senhor Vilarino, ele que quer expor a insatisfação e nos mostrar o que está acontecendo aqui nessa rua. Senhor Vilarino, o que de verdade está acontecendo nessa rua? É muito chato eu poder vir a público, declarar a situação nossa, que é morador da última guarda dos Inconfidentes, porque no dia 28 do 10, você pode ver aqui, de 2013, eu entrei com um pedido para a Casa Clemente dessa rua, 28 do 10 de 2013. Passou os anos, eu fiquei em busca do nosso vereador, do nosso representante, para que pudesse nos auxiliar, e no dia 2 de dezembro de 2014, o prefeito deferiu para que pudesse cascalhar essa rua. Estamos hoje já na metade do meio de janeiro de 2015, e até agora nada foi feito. Eu acho um absurdo o nosso município tão pequeno e o descaso que é feito com a população na nossa região. Eu faço um apelo a você que está nos ouvindo, que é a autoridade que pode nos realizar esse trabalho aqui, porque precisamos desse cascalhamento, porque nós não temos rua, não temos sinergia nessa quadra, por falta de cascalhamento. A Ceron endureceu com a gente, e eu peço o secretário de obra, o prefeito de Rêa Mendonça, a vice-prefeita, e os vereadores que nós pagamos muito bem para nos atender, para fiscalizar a nossa cidade, e que até agora não tem feito coisa alguma. É para mim um absurdo o vereador, que ganha tão bem, recebe tão bem no nosso município, e realmente não tem feito nada pelo nosso povo. Então eu faço aqui o meu desabafo, a minha indignação com você, a autoridade que nós elegemos, e que não tem feito nada pelo nosso povo. Então eu estou realmente indignado com os vereadores, com o secretário de obra, que não se preocupam com o povo de uma forma geral. São quantas famílias aqui, além do senhor, Silvio? Aqui nós temos hoje cinco famílias que moram aqui, tem mais cinco se aproximando, estão construindo, na esperança de ter um dia a energia, para que possam morar na sua residência e sair do aluguel. E essas dez famílias estão aí esperando de você, perfeito, que se sensibilize, que execute essa obra. Você é secretário, você é vereador, que ganha muito bem para realizar o nosso trabalho, fiscalizar o município e não ter feito isso, levante essa visão de conforto, porque você ganha para cuidar do nosso município e não ter feito isso. Todos os vereadores, eu já procurei quase todos eles, e realmente só tem conversa fiada, não faz nada, são pessoas que não têm compromisso com o povo, e nós vamos dar resposta na urna na próxima eleição. Como você pode ver na imagem, cascalei isso aqui de um carrinho de mão, eu com meus filhos, fomos cascalhando, porque a minha sogra era cadeirante, e para sair daqui eu tive que pegar no colo. Isso é um absurdo, o município dessa magnitude, uma rua importante, como a Rua dos Inconfidentes, e a pessoa passar por uma humilhação dessa, sair no colo, porque não pode chegar aqui. Então, prefeito, eu estou realmente dignado contigo, porque você não tem correspondido àquilo que nós confiemos nas suas mãos. Esse pedacinho aqui de 20 metros, então não foram eles, foi o senhor que fez o cascalhamento no carrinho de mão? Com os meus filhos, com o carrinho de mão. Nós tivemos a doação de uma pessoa que nos doou dois caminhões de terra, compramos a outra parte, e estamos fazendo o carrinho de mão, como você pode ver a imagem aí. Então não foi nem o município que doou? Nada, o município não doou nada, até agora nada. Bom, essas são as palavras de um morador que paga seus impostos. Ele está aqui, a Rua dos Inconfidentes, como vocês podem ver, ele mesmo nos avisou que tem dez famílias morando aqui. está aí, para as autoridades que estão assistindo, olhar a situação desse morador e de mais dez famílias. Tem mais alguma coisa a dizer, Silvio Lano? Não quero provar aqui a data que eu entrei com o processo para cascalhamento, de 28, 10 e 2013. Eu fui com quase todos os vereadores, e alguns me davam a tapinha nas costas, ofereci água fria, cafezinho, e esperei esse tempo todinho. Aí um dia eu me indignei e fui com o prefeito. E no dia 2 do 12 de 2014, ele deu recebido aqui lá no esquema de obra, e até agora não foi feito nada. Se você aí que está na mesma situação que a minha, que estivesse esperando o vereador, desista, não creia, vai direto no prefeito, conte para ele a situação, porque o vereador não faz nada pelo nosso povo. São todos, não fazem realmente nada pelo povo. Eu esperei mais de um ano e meio para que ele pudesse assumir esse compromisso, e não foi feito. Eu pessoalmente fui no prefeito, e no dia 2 do 12 de 2014, ele deferiu para que eu pudesse feito a obra, e até agora não foi feito nada.